Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer esses lançadores de vórtex de fumaça Pra fazer o primeiro lançador de fumaça a gente marcou o centro e cortou um buraco numa caixa grande de papelão Esse buraco que vai ser por onde o ar vai sair Depois fechamos qualquer outra saída de ar com a fita durex deixando apenas a saída da frente E pra facilitar a mira a gente colou um grampo junto com uma fita Hellerman com cola quente Pra gente encaixar o nosso laser nele Já pro segundo lançador a gente usou uma lixeira Seguindo o mesmo processo de marcar e recortar o fundo dele E pra fechar a outra entrada da lixeira a gente pegou uma fita e um plástico grosso e fechamos ela E como ela era menor a gente colocou um suporte pra facilitar na hora de segurar E pra colocar o suporte a gente fez um buraco com uma furadeira Amarramos uma fita Hellerman e passamos cola quente pra deixar ele mais preto E agora a gente vai te mostrar como ficou o resultado E pra gente usar a caixa a gente bate na lateral dela com as duas mãos E aqui você consegue ver a diferença de pressão que ele produz empurrando o cabelo da Everly E no da lixeira você bate na parte de trás Onde que você pode usar a pressão dele pra você apagar uma vela, por exemplo E pro último teste a gente usou a nossa máquina de fumaça Onde a gente colocou fumaça dentro dos nossos lançadores E usamos vórtex para derrubar algumas torres de copos A ideia é que com a fumaça você pode visualizar melhor esses vórtex Que são as correntes de fumaça que ficam girando nos anéis de fumaça E se você quiser ver como a gente fez essa máquina de fumaça caseira Clique nesse vídeo aqui e até a próxima! Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá!